Aleluia, Aleluia, Jesus está lá, Aleluia, Aleluia, Jesus está lá. Aleluia, Aleluia, Jesus está lá. Aleluia, Jesus está lá, Aleluia, Jesus está lá, Aleluia, Jesus está lá. Aleluia, Jesus está lá, Aleluia, Jesus está lá. 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 Amém, o Senhor, Se você não puderá-se, O Senhor, 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 Se não lhe derrubar, não lhe derrubar. A minha opinião é o seu primeiro, não lhe derrubar. Não lhe derrubar, Senhor. Se não lhe derrubar, não lhe derrubar. Cunha, indica, susunot. Cunha, indica, susunot.